A taxa Selic caiu, gente, depois de tanto, tanto, tanto tentar, depois de tanta gente buscar isso, realmente caiu. Sinceramente, 13,75 para 13,25 não muda tanto, mas a curva que isso faz, sim, tá? A curva que isso faz é que muda, por quê? Porque muda a expectativa, porque muda o caminho, tá? A gente vai conseguir visualizar isso aí e eu quero trocar essa ideia com vocês aí para que a gente possa entender três coisas que vão mudar no mundo das milhas e, sim, vocês precisam estar de olho para saber como aproveitar. Gente, para quem não está muito ligado, a taxa Selic, que estava em 13,75, passou para 13,25, baixou como esperavam que mudasse e isso começa a criar uma onda no mercado que é o seguinte, quer ver uma coisa? Olha só que interessante. Gente, eu já tive comércio, eu já tive comércio, era comércio específico, mas eu tive. Eu precisava girar 30 mil reais nesse comércio para que no final do ano eu tivesse um lucro líquido no meu bolso de 20% a 30%, tá? Eu tinha que ter funcionário, eu tinha que girar, acontecia um monte de coisa, para que no final do ano, além do meu salário, né, como investidor ali, eu não atuava no negócio, eu tinha um lucro que ia de 20% a 30% no máximo, assim, aí se tudo desse certo, né, porque comércio ele é muito afetado por diversas coisas, né, se fizer um buraco na rua, teu comércio vende menos, se chover o teu comércio vende menos, tá? Só que nos últimos anos, vamos dizer, no último ano mais especificamente, se eu tenho 100 mil reais, eu deixo ele aplicado e ele vira aí, né, ou seja, ele ganha 13.75, até mais, né, porque a gente consegue aí 120, né, a gente consegue 14, 15%, ou seja, eu garanto 15% de crescimento no meu bolso sem fazer nada. Quando eu comparo 15 com 20 ou 30, sendo que os 15 é sem risco, me agrada muito mais. O que eu quero te dizer aqui? Quando a taxa começa a baixar, os negócios começam a ganhar dinheiro, por quê? Hoje o Marrone tem um dinheiro aplicado lá em renda fixa, tá? Tem um bom dinheiro lá. E por que que tá lá? Porque não vale o esforço de tentar encontrar qual é a ação que vai subir pra que eu coloque o meu dinheiro lá. Eu também tenho dinheiro em ações, também tenho em criptomoedas, tem em tudo quanto é lugar. Só tô te explicando o quê? Eu tenho dinheiro parado hoje porque parado ele está rendendo bem. Se ano que vem a Selic chegar a 7, 8, 9, eu começo a repensar, porque não vale a pena. E quando nós falamos de milhas, nós temos aí a situação que, né, numa promoção ruim de milhas, você ganha 15% em 6 meses. Vou repetir. Numa promoção ruim de milhas, você ganha 15% em 6 meses. Uma promoção média do ano, aquela que eu instruo o pessoal pra entrar, 20% tranquilamente. Identificando o ano aplicado, a gente, né, chega a 29% aí, como nós temos visto, né? Há menos de um mês, nós tivemos uma promoção da Smiles com o Pagou, comprava a vista, vendia pra 150 dias. Ou seja, o teu dinheiro ficava fora 5 meses, 5 dias e dava 23% de lucro. Diversos alunos aproveitaram, tá? O que que é interessante você entender aqui? Algo muito simples e muito direto. Quando o dinheiro sai dos bancos, pra onde que ele vai? Quando o dinheiro sai dos bancos, pra onde que ele vai? E é o que eu vou te mostrar aqui agora, pra que você saiba três coisas que vão mudar no mundo das milhas e que você pode estar posicionado pra aproveitar. Quando nós falamos de milhas, nós sabemos o seguinte, ó. Primeira coisa, nós estamos falando de quatro ferramentas, tá? A primeira delas é o cartão de crédito, certo? A primeira delas é o cartão de crédito. Hoje, se você recebe dia 5 e você vai pagar a tua fatura no dia 28, entre o dia 5 e o dia 28 você faz dinheiro, tá? Agora, se você atrasar a tua fatura, você vai ter um problema, porque você vai perder muito dinheiro. Então, quando a gente fala de cartão de crédito, nós vamos ver o seguinte, as lojas, as companhias aéreas, as empresas entenderam que o dinheiro vai se movimentar. E quando o dinheiro se movimenta, quem faz o movimento fica com ele. Então, nós vamos ver oportunidades de cartões de crédito. O que eu diria pra vocês? Eu diria uma de duas coisas, tá? Ou nós teremos aí novos cartões, opções em cartões, ou cartões mais acessíveis. E nós tivemos um movimento bem interessante agora do BTG. O BTG, que é um dos gigantes do Brasil, baixou o cartão black deles, que antes era 30 mil pra ter acesso, pra 5 mil. Nós já temos esse acesso de 5 mil também na XP. Se você pensar que é um cartão black, que te dá 2.2, que te dá 2, que pontua na livelo, como pode ser o BTG, e você conseguir com isso ter acesso a um cartão com 5 mil, começa a acontecer um movimento aí. A segunda ferramenta que nós temos são as compras bonificadas. Pensa comigo o seguinte, tá? O Marrone vende celular. E o Marrone sabe que tem um monte de gente que quer trocar de celular, só que você não troca porque você deixou lá 5 mil aplicado no banco, e esse 5 mil tá te dando o quê por mês? Tá te dando quase 1%, né? Se eu pegasse 5 mil de um celular, no ano ele dá aí 600 reais, talvez. Mas eu tô falando tranquilamente aí que esse teu 5 mil tá te devolvendo 50 reais. 50, 55. Você ia comprar um telefone de mil, você pensa, cara, eu deixo meu dinheiro aplicadinho lá, e não compro esse telefone, daqui a um ano eu vou ter, ao invés de 5, né? Eu vou ter 5 mais 600 reais. Isso me agrada. Então, você vai ver muitas promoções de compras bonificadas. E eu diria aqui pra vocês que, inclusive, compras parceladas. Por quê? Porque o dinheiro precisa se movimentar. Nós estávamos vendo um movimento onde as compras estavam acontecendo à vista, né? Então, nós vamos ver agora o movimento de compras parceladas, tá? E se eu fosse falar que um ponto mais interessante é o seguinte, o Marrone tem lá no banco 100 mil reais. E o Marrone tá planejando fazer uma viagem ano que vem pra Dubai, tá? Ano que vem eu quero fazer uma viagem pra Dubai. E eu tô com o meu dinheirinho parado lá rendendo. Só que é o seguinte, e se alguma empresa entender que as pessoas estão com dinheiro pra viajar só ano que vem e ela antecipar esse meu sonho ou pra final desse ano ou pra início do próximo ano? Você entende que ela pode fazer isso, já que ela sabe que tem dinheiro na mesa? Então, isso também vai acontecer, tá? Pode ficar de olho que nós vamos ter opções de viajar. Marrone, as passagens vão baixar? Eu diria que não, tá? Eu diria que não e nem precisa. Porque as companhias aéreas sofrem demais, né? Tanto que quem é investidor em ações não investe muito em companhia aérea. Se você não investe em companhia aérea, por que você acha que elas iriam baixar as passagens? Se tem companhia que dá prejuízo viajando. Quando a empresa tá voando, ela tá tendo prejuízo. Então, eu não acredito. Mas sim, opções pra você viajar. Seja novas rotas, seja parcelamento. Alguma coisa vai acontecer em relação a viagens, tá? E o último ponto e mais interessante é em relação a investimentos. Por quê? Hoje, gente, como é que é o meu raciocínio? Eu tenho meu dinheirinho parado lá. Todo mês eu tenho dinheiro parado em CDB, rendendo 100%, 13,65 e tal. Entrou uma promoção de milhas. Compra hoje, espera dois meses, transfere e vende. Vai dar oito meses de período, tá? Em oito meses eu realizo essa ação. Se o meu dinheiro paradinho no banco em um ano me rende 13, quanto que eu preciso ganhar pra que eu mexa nesse dinheiro hoje? Olha, por 15 eu não faço. Eu deixo lá parado e não tenho risco, né? Mas e por 25? Opa, por 25 é quase o dobro. Eu acho que eu vou entrar nesse jogo aí. Então, nós vamos ver o seguinte. Mais promoções. Sim, promoções mais frequentes. Por quê? Porque todo mundo vai querer o teu dinheiro. É essa a verdade que a gente não entende. Todo mundo vai querer o teu dinheiro. Certo? Eles entenderam que, cara, as pessoas vão mexendo o dinheiro delas. Então, que venha pra nós. Que venha aqui, compra a milha aqui, deixa aqui. Depois eu vejo o que eu faço contigo. Então, você vai ver esse movimento, tá? E aqui, gente, o que eu prometi pra vocês é o seguinte, ó. Aqui vem a previsão. Esse vídeo vai ficar no ar. Então, obviamente, vocês podem me cobrar disso depois. O que vai acontecer na prática? A primeira delas, promoções mais frequentes. Marrone, você acha que as promoções vão aumentar as margens? Não, e nem deveria. Porque o maior concorrente hoje da compra e venda de milhas, quem é? É a renda fixa. O maior concorrente da compra e venda de milhas é a renda fixa. Se a renda fixa tá baixando, por que eu vou seguir mantendo, dando mais desconto? Não, só que eu vou ter mais promoções. E com mais promoções, você consegue multiplicar o teu dinheiro quando você une milhas e investimentos, tá? Então, isso vai fazer sentido pra nós. Nós vamos ter mais promoções. Toda semana vai ter acontecendo alguma... Seja Esfera, seja Livelo, seja Smiles. Voucher da Smiles, eu diria que é o que já vai começar a acontecer, tá? Só que, claro, você precisa estar posicionado, senão você vai perder dinheiro. Qual é o passo dois, gente? O passo dois, lojas parceiras. Você vai ver mais oportunidades pra você estar comprando produtos ganhando pontos. Seja Amazon, seja Novos Parceiros, seja Samsung que já dá 10 pontos. A gente tem o lançamento do iPhone agora em setembro. Então, assim, vale ficar de olho que vai acontecer, tá? Poderia colocar aqui, ó, lojas parceiras, mais pontuação e mais lojas, tá? Tenha certeza que isso vai acontecer. Por quê, gente? Olha só. O Marrone tem o treinamento dele. E o Marrone pensa o seguinte, cara, eu tenho um amigo meu lá que ele tem uma lista de 100 mil pessoas. E se eu combinar com esse meu amigo que ele divulga o meu treinamento? E se ele divulgar e fechar, a cada venda eu dou 400 reais pra ele. Será que não é bom negócio pra ele? Quer dizer, cara, eu já tenho as pessoas aqui que gostam de milhas, eu acho que eu posso fazer isso. Então, entenda que isso vai acontecer, tá? E por último, e mais importante pra nós, que é o seguinte, mais viagens, mais rotas, mais oportunidades. Ou seja, cada companhia vai ter mais rota, mais viagem, mais oportunidade. Então, nós vamos conseguir girar mais rápido ainda as nossas milhas. Nós vamos conseguir fazer mais dinheiro em menos tempo. Por que que eu tô falando sobre isso aqui, se o meu negócio é milhas? Por que que o Marrone tá falando de Selic? Porque a Selic é a taxa que guia os investimentos. Se você perguntar pro teu pai se vale a pena deixar o dinheiro no banco, provavelmente, se você tem dinheiro, e se teu pai é mais velho, assim como o meu, ele vai falar sobre terreno. Filho, você tem que comprar terreno. Filho, terra é a única coisa que é finita no mundo. Por quê? Porque naquela época, a única forma de ganhar dinheiro era comprando terreno. Só que nós tínhamos uma época de expansão. Hoje, na cidade que eu moro, quase não tem onde comprar um terreno. Um terreno ruim aqui hoje deve estar o quê? Uns 120, 130 mil. Não é que nem antigamente. Meu pai comprou um terreno há 15 anos atrás, pagou 15 mil. Ele vendeu o terreno agora por 70 mil. Então, assim, se saiu o dinheiro da terra, se saiu o dinheiro do imobilizado, pra onde que ele foi? Ele tá indo pro digital. O que que é o digital? É o dinheiro que não existe. O que que é o dinheiro que não existe? É o dinheiro que está em movimento. Então, nós temos a oportunidade agora de ganhar ainda mais dinheiro com mil. Marrone, mas tava tão ruim. Reveja a sua base. Porque nós estávamos num cenário onde você ganhava 13, 14 e 15 com renda fixa. Ação não é curto prazo. Criptomoeda não é curto prazo. O que que sobra aqui pra nós? Fundo imobiliário? Sim, 1% ao mesmo. Excelente. Sigo ganhando renda fixa, né? Ganhando uma renda passiva. E protejo o meu dinheiro. O que que sobrava aqui? Milhas. Como eu mencionei, há duas semanas atrás, nós tivemos duas promoções. Smiles, comprando à vista pela pagou e vendendo. Comprava na segunda, vendia na sexta. 23% de lucro. E aí? Quanto tempo você tem que deixar teu dinheiro parado numa renda fixa pra render 23? Muito tempo. Então fica de olho nisso, tá? Essas três coisas vão acontecer e quem estiver na frente vai lucrar ainda mais, tá? Promoções mais frequentes, sim. Lojas parceiras, mais pontuações, mais viagens e mais rotas. O que que você precisa se organizar? Seguinte. Se vai ter mais promoção, você vai precisar ou de mais limite ou de mais orçamento. Se nós vamos ter mais lojas parceiras, você vai precisar de mais planejamento nas suas compras. Se nós vamos ter mais viagens e mais rotas, nós vamos ter um giro maior de milhas. Então começa a organizar isso pra que você não perca tempo, tá? Pessoal, quem não segue o canal, por favor, já siga. Se alguma informação que eu passei aqui te agregou, por favor, tá? Curta este vídeo, tá bom? Eu vou continuar criando conteúdo em relação a Selic, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá bom? Um grande abraço, então, e eu vejo você no próximo conteúdo. Tchau!